Fala rapaziada, papo reto na voz é o pique. Antes de começar o vídeo já peço logo a moral de cria. Aqui embaixo, tem condição de se inscrever, compartilhar e comentar pra tirar o que é papo reto na voz? Vou pedir a moral pra você. Mano, qual um desses três atores? De um tempo pra que a gente sabe né mano, depois que muitos atores pararam de atuar nas webséries, foi chegando mais outros caras mano, outros caras que foi ganhando a cena. E hoje a gente tem o Bradog, tem o Lip e um dos caras que a gente nunca pode deixar de falar é o Tim. Pra você, vou deixar aqui um vídeo de cada desses três e você escolha aí como você acha o melhor atuando. E no momento, quem é que tá bombando? Primeiro de todos né mano, o Tim. Pega o vídeo. Valeu, valeu mano. Obrigado, 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 tá ligado, tá ligado. Outro que a gente não pode deixar de falar. Se você acha que é o Tito, já vai comentando aí. Outro que a gente não pode deixar de falar. Lip, do bonde do eu magrinho. Ai, Calica. Pega o vídeo do mulher. E por último, o Bradog, né rapaz. Bradog, Bradog. Bradog, Brabão, Brabão. Conheci ele domingo, tamo junto, Faixa Preta. Não deixe de comentar. Bradog, pega o vídeo. É, mano, Azana. Nada de brincar perto da boca não, hein. Tiger, ó. Rapaziadinha, a gente sabe que muitas webséries acabam, né mano. Muitas webséries acabam. Outros terminaram, fizeram outras, se separaram. O importante é que eles não param de alimentar as redes sociais. Tem que tacar vídeo pra nós continuar curtindo, tá ligado. E tá vindo outras webséries no Havaí que depois eu vou falar pra vocês que é o bicho. Rapaziada, qual desses três atores você acha que é o melhor atuando no papel que eles atuam, né mano. Que os três se destacam pelos papéis que eles fazem. Bradog, Lip e Tim. Mano, a gente sabe que o Tim... Não, a gente não sabe. Eu não sei se ele tá gravando ainda a websérie. Sei que ele tá no podcast dele. Mas desses três, qual é o melhor que você acha. Fala o nome de outros aí pra gente trazer amanhã. Qual os três atores que você sente falta ou que continua atuando. Que vocês se amarram. Mano, papo reto, os três é bravo. Mas só pode escolher um desses. E o que você escolher, vamos dar o troféu pro cara. Porque o cara merece, né. O melhor atuando as webséries. Vamos dar. Quem você é? Ô, lá ele. Lá ele. Vamos dar o troféu. Quem você acha? Deixa aqui no comentário. Vamos fazer essa votação aí depois, no próximo vídeo. Quem é o melhor atuando as webséries. Vota. Vai botando os nomes aqui desde já. Pra nós entregar o troféu webséries pros caras. Ai, Carlica. Papo reto na voz. Não se esquece de se inscrever, hein, papo. Pai.